E terminamos dizendo Ontem, hoje, para sempre Eu preciso de Ti, Jesus Faça esta oração Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Como uma coça Anseia por a paz Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não posso esquecer Não posso esquecer O que fizeste por mim Como algo é você